Galera, vocês tem a noção do que a gente tá sentindo? Velho, um turbilhão de emoções, foi o dia mais incrível de nossas vidas, a BDA há 3 anos com certeza entrou pra história. Eu vim aqui como Bob13, representante da Batalha da Aldeia, agradecer a todo o público, a todas as empresas apoiadoras, a todos os artistas e a toda a equipe que trabalhou no dia e trabalhou na pré-temporada e vai trabalhar agora nesse pós-evento. Meu, tá sendo fantástico a sensação de poder ter aquele sentimento de missão cumprida, sabe, de a gente ter dado o nosso máximo, de ter ficado a noite sem dormir, brigando pra caralho, que é tipo, discussão acontece em toda a equipe. Meu, vários e vários problemas surgindo a todo instante e serem resolvidos. Com certeza a gente bateu em tempo recorde. Em menos de dois meses a gente conseguiu fazer uma festa dessa. Prometemos ela em agosto. Primeiro foi em julho, depois passamos pra agosto, depois foi em outubro. A galera já tava muito brava com a gente, mas vocês tem que entender que muita coisa aconteceu nesse tempo, tudo tava dando errado e a gente quase não fez esse aniversário. E, meu, as pessoas certas apareceram, a gente se engajou de uma maneira que a gente nunca tinha se engajado, sabe, de dar alma mais do que tudo que a gente já tinha feito antes. Porque a gente sabia dessa responsabilidade, desse peso que a gente carrega de poder fazer as coisas certas. E, galera, tudo foi maravilhoso, sabe, meu, quem tava lá sabe a sensação. E o que aconteceu lá com aquele cara lá foi um fato isolado, tá ligado? O cara quis roubar a atenção pra ele. E a gente leva isso em consideração como algo que a gente já tá acostumado a lidar. Interestadual não foi diferente, sempre tem alguma coisa acontecendo. Então isso faz parte de festas de sucesso e de eventos de grande porte. Galera, meu, a gente só tem a agradecer a vocês, a todas as pessoas que doaram no que cante. A gente conseguiu alcançar a nossa meta de 10 mil reais, graças a vocês, que de certa forma nos ajudaram investindo no nosso sonho, que faz parte do sonho de vocês também. E isso nunca foi por uma pessoa ou duas ou um grupo de pessoas. Isso é pela massa. É por toda uma geração aí que tá por vir, que tá conhecendo o nosso trabalho agora. Estamos invadindo as escolas, estamos invadindo as faculdades, estamos invadindo a televisão, estamos invadindo os estádios. E é isso que vai acontecer com as batalhas de rima daqui pra frente, galera. Nós temos essa responsabilidade e pedimos a todas as organizações de batalha que se organizem, que filmem e mostrem os talentos que tem ocultos aí na quebrada de vocês. Galera, algo revolucionário tá pra acontecer. A gente se uniu com o MMA e foi algo revolucionário. As batalhas também estão nos octógonos, nos decágonos. E vocês viram o poder disso. Então, galera, muito obrigado, muito obrigado mesmo, velho. Tamo aqui, tipo, com energia a mil, com novos projetos. E pra 2020 vem o Interestadual. Então vocês já podem criar a expectativa que vai ser o evento que a gente vai dar o nosso máximo, bem mais máximo do que esse, porque a gente sempre tem que se superar. É sempre avançando, tá? Então, galera, muito obrigado ao Feijó, que fez a apresentação junto comigo. Levamos a energia lá no alto. Esse moleque é de ouro. Em breve vai sair a batalha minha com ele aí, que foi uma diversão do caralho. E, galera, é só isso que eu tenho pra dizer, mano. Murilo Couto e Vitor Sarro, Fábio Brasa, vocês são foda. Roubaram a cena e vai sair batalha deles também. Ô, meu Deus do céu, como eu esqueci desse menino. O Caveirinha, galera, o Caveirinha me fez chorar. Tipo, foi o êxtase do evento, quando só faltava a final. Sabe, a gente sabia que ali tava cumprida a missão ali, que, tipo, tava sendo maravilhoso aquele contato do olho no olho com as pessoas, tirar foto com cada fã. E poder sentir a energia do Caveirinha com aquela letra sincera que ele fala do corre dele, ajudando a família dele. Porque a gente sabe que a gente tem família, a gente sempre cuida disso mais do que nunca. E tudo é pela nossa família sempre. E a família BDA, em primeiro lugar também. Prezamos pela recepção que vocês nos dão. As críticas sempre vão vir. Sabe, isso é normal. A gente sabe que a gente não é isso que eles falam. Então, galera, jamais vai nos afetar. A gente já tá calejado, tamo pronto pra voar. E vamos levar o nosso país em outro patamar, galera. E vocês vão ver ano que vem o que vai acontecer. Não vou ficar prometendo nada porque eu não sou político, não. É só isso. Beijo. Do tio Bob. E é isso. BDA há três anos. Tá pra história. Satisfação, porra. Piu.